Vamos lá, depois desse bate-papo maravilhoso, ó, a gente vai para uma delícia de momento. Bolo de rolo, ei! Vamos fazer uma homenagem aí para os pernambucanos? Gente, esse é um produto show. Na verdade, ele nasceu para atender uma demanda muito específica, mas ele vende o ano inteiro e é sucesso em todos os lugares. E quem ensina para a gente, inclusive, como fazer ele ganhar dinheiro com ele é a confeiteira Karina e a confeiteira Micelli. Vamos lá com elas. Olha que lindeza! Viva o Pernambuco, meninas! Que coisa boa! Deixa eu ver se eu passo por aqui para dar um beijo em vocês. Quanto tempo, né? Vocês demoraram para voltar? Mas que bom recebê-las, bom revê-las, viu? Vamos lá. Eu falei que ele nasceu com uma função específica, queria que vocês contassem como é que foi que nasceu o bolo de rolo. O bolo de rolo, na verdade, é uma adaptação de uma outra receita, né? De uma receita que é portuguesa, que é o colchão de noiva. E aí surgiu o bolo de rolo, mudando o recheio, né? Que em Pernambuco tinha muita goiaba, então fez o doce de goiaba. E antes era um bolo feito com recheio de nozes, que era difícil de encontrar aqui. Mas a goiaba não, foi mais fácil e teve toda essa adaptação. Olha que legal! E ele começou fazendo sucesso de cara? Ele era servido em alguma festa, alguma ocasião? Ou era em toda casa tinha um bolo de rolo? Por que ele ficou tão famoso? Inicialmente era nessas ocasiões de mais glamour, né? Na época dos portugueses que vieram aqui para o Brasil. Então nesse momento era mais nessas ocasiões. Mas aí foi tomando uma grande repercussão e hoje é um sucesso absoluto. Até hoje, né? Bora se ver. Gente, é tão incrível e o delas é impecável. Você vê que ele é todo fininho, todo recheadinho, ele desmancha na boca. A gente vai aprender a fazer também? Sim! Então vamos começar. Enquanto a gente vai fazendo, vocês vão dando dicas de como é que a gente empreende com o bolo de rolo, que eu sei que vocês estão transformando muitas mulheres que estavam sem paixão, sem uma atividade, sem um encontro pessoal, uma mulher realizada e ganhando dinheiro. Sim! Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente até lançou nosso curso. E a gente, o lançamento do curso foi exatamente para isso, para essas transformações que a gente vive hoje com o bolo de rolo, a gente quer que outras pessoas vivam, outras mulheres. Então o nosso curso, ele veio com esse intuito, para impulsionar e para inspirar pessoas, para que vivam isso também. Olha lá, olha a sua possibilidade. Vamos lá aprender? Tá, tá. Vamos lá, vamos lá. A Karina vai começar. O bolo é muito simples, qualquer pessoa pode fazer, tá? É bem simples, os ingredientes você encontra em qualquer lugar. Tá, então vamos começar misturando o açúcar com a manteiga. Eu vou tirar aqui um pouquinho para ser mais prático. Você coloca o açúcar. Já vai com uma xícara e um quarto de açúcar refinado, né? Isso, isso. Aqui eu estou fazendo meia receita. Tá. Uma receita inteira seria uma xícara e um quarto e dez colheres de sopa de manteiga. Isso. É quando você faz uma receita inteira, significa que a gente consegue fazer um bolo? Um bolo de um quilo. De um quilo. Um bolo de um quilo, tá. Se você fizer meia receita, faz meio quilo. Isso. Aí é importante ter a forma certinha para fazer o de meio quilo ou de um quilo, né? Não, a mesma forma faz os dois. É a mesma forma? A mesma forma, que é essa daqui. Ela faz tanto de um quilo quanto de 500 gramas. Tá, mas aí eu vou precisar de 500 gramas e eu vou usar só uma forma e dar de um quilo e duas? A gente divide a massa ao meio, aí faz o de 500 gramas. E a forma inteira, ela vai fazer o de um quilo. São quatro dessas que fazem o de um quilo. E duas dessas faz um de 500 gramas. Tá. É bem rapidinho. Misturou o açúcar com a manteiga, já incorpora os ovos. Onde é que eu encontro uma forma dessa, porque ela é bem baixinha, né? É, ela é bem... Ela é própria para bolo de rolo? Ela é própria. Então, nas lojas de confeitaria, encontra tranquilamente. Na internet também. Se você botar lá, forma para bolo de rolo, vai encontrar. Então, ela é bem acessível. Ela não é difícil de encontrar. E também pode ser forma para rocambole. A forma de rocambole. Embora bolo de rolo não é rocambole, né, Cláudia? Mas eu acho que no curso de vocês, vocês já dão todas essas dicas também. Total. Aí vocês estão em contato com elas, que é no Afetiva Bolos de Rolo. Isso. Afetiva Bolos de Rolo, tá bom? Isso. Agora... Então, peraí. Deixa eu só... Eu fiquei conversando aqui com a Niselle e me perdi. Você colocou o açúcar, que é uma xícara e um quarto. Colocou dez colheres de manteiga. E coloquei os ovos. Ah, são seis ovos grandes inteiros. Isso. Seis ovos grandes inteiros. E agora vai uma colherinha de sopa de essência de baunilha. Isso, exatamente. Aí só vai ficar faltando a farinha, né? Isso, só a farinha. E aí, o assamento da massa é bem rápido, porque é um bolo que ele não... Ele não precisa passar muito tempo, porque é só para secar a massa. Ele não precisa passar um tempão assando, sabe? É no máximo quatro minutos para assar uma forma dessa. É bem rápido. Nossa, gente! Quatro minutos para você assar e meio quilo de bolo de rolo. Sim. Porque, exatamente, como a massa é muito fina, então ela entra e já sai. Incrível. É. Dependendo do forno, você consegue colocar duas formas, né? Dentro do forno de uma vez. Para fazer o bolo de um quilo, a gente usa quatro formas dessa. E de meio são duas. Então é bem rápido. Aqui, ó, incorporou a farinha. Então, ó, é bom você saber disso, porque aí você já tem que comprar pelo menos duas formas. Pelo menos duas. Isso, pelo menos duas. Ou vai fazer meia receita, vai usar duas formas, ou vai fazer uma receita inteira, vai usar quatro formas. Isso. Exatamente. E a massa está pronta. Rapidinho, rapidinho. Maravilha. Vou repetir, hein? Dez colheres de sopa de manteiga, com uma xícara e um quarto de açúcar. Seis ovos inteiros, com uma colher de sopa de baunilha. Depois você mistura as duas xícaras de farinha de trigo. Isso. E aí é só pesar a massa em cada forma, na quantidade certa. Isso. Para ficar, acho que é uma das uniformes, né? Para ficar a mesma quantidade. Isso é o segredo. Uma mais grossa. Isso. Para não ficar uma mais grossa, outra mais fina. Então tem que ser tudo pesado. E aqui vão 280 gramas, fazendo de um quilo. Tá. E aqui, isso a Anicélio vai pôr. Eu vou pôr agora a massa aqui na... A gente gasta quanto para fazer um bolo de rolo de um quilo, hein, meninas? É... Aproximadamente. Aproximadamente. Porque tem supermercado que vende... Varia muito, né? Mais ou menos. Mais ou menos uns 12 reais. Dá para vender um bolo de rolo de um quilo. Acho que ninguém compra um quilo inteiro, talvez compre, mas compra pedaços, né? É. A quanto? Mais ou menos 65, 70 reais. Então a gente gasta 12 e pode ter de 65 a 70 reais de receita bruta. Isso. Olha que joia. Porque a gente junta também nesse valor, o valor da embalagem, de tudo isso, né? Esse valor... Esse de 12 reais você já está juntando com a embalagem, com tudo? Sim, sim. E no final das contas dá para sair de 12 para 70? Sim. Olha que joia, gente. É um produto artesanal que dá muito trabalho de fazer. De muita lucratividade. Sim. Muita lucratividade. E vende o ano inteiro. Que é como você mesma já falou, isso é preciso repetir. Todas as ocasiões. Está em casamento, em aniversário, em tudo. O ano inteiro você vende. Muito joia. Bom, aí aqui passamos a massa para a forma, agora é hora de espatular. A joia. Nós vamos espatular, vou só tirar aqui a... Hora de espatular essa massa. Você vai fazer... O forno, como os outros bolos que a gente faz, ele já tem que estar pré-aquecido? Sim, o forno tem que estar bem pré-aquecido, bem quente, na temperatura máxima do forno. E tem a duração rapidinha de quatro minutos e já está pronto. Isso é muito interessante falar que o forno é na temperatura máxima. Tá, espátula bem certinha. Mão leve, mão leve. Não precisa ficar. E aí já saiu ali, ó. Isso aqui. Já tem, né? Porque a televisão já tem um prontinho. Depois de espatular, ela já vai... A gente vai aprender a enrolar? Sim. Vamos. Maravilha. Aqui nós vamos utilizar a goiabada em creme, tá? Que você já encontra pronta, ou então você pode comprar em tablete e derreter. Derrete o quê? Derrete a goiabada. Com a aguinha no microondas? Com água. 50 ml de água para 300 gramas de goiabada. É o suficiente. Você espalha bem a goiabada. Qual é o bolo de rolo que mais vende? Porque dá para fazer de doce de leite, né? Dá para fazer de nozes. Sim, são vários sabores. Sabores. O tradicional é o de goiabada, né? É o que sai mais. É o que sai mais. É o que sai mais pedido. E onde é que a gente consegue vender bem o bolo de rolo? Por exemplo, como faz aquela marca tradicional que vende embaladinha já, mais que industrializado, né? Na caixinha. Isso. Ou a gente pode vender no boca a boca, no Instagram? Como é que é que vocês acham? Olha, Cláudia, nós vendemos a afetiva, a gente trabalha só no Instagram. E graças a Deus nós somos um sucesso. Então, assim, o bolo de rolo, ele é um bolo que ele realmente conquista. Então, mesmo que você não tenha uma loja física, você consegue vender na internet. Mas, claro, se a pessoa quer ter um ponto comercial de vender bolo de rolo, uma doceria, pode tranquilamente também. Mas, na internet, é o grande segredo. Legal, porque a gente tem que pensar que quando a gente monta uma loja física, a gente tem custos elevados. Tudo tem que ser pensado, né? E pra a gente enrolar, começa bem fininho, vai apertando a massa. Pode apertar mesmo assim, ó, pra ela ficar bem justinha. Que a primeira camada é a mais importante. Gente, ela não quebra. Não. Ela não quebra. Olha. Muito joia. Muito bom, né? É muito perfeito. E aí, um bolo de um quilo, nós vamos fazer esse trabalho quatro vezes. Essa massa vai se unindo uma a outra e vai formando... Então, aqui seria o miolo. Depois vem outras. Isso, vem outras. Vão vir mais três. E aqui, ó, quando a gente corta... Olha lá. Tá perfeito. Que maravilha. Então, eu poderia fazer um pequenininho bem miudinho também. Pode, porque tem o mini. Tem o mini que é pra lembrancinha. Tem sim. Que coisa maravilhosa. Vou te falar, ficou encantada como eu? Já tá pensando em aprender a fazer e bora ganhar dinheiro? Então, você vai entrar em contato com as meninas no Instagram. Afetiva, bolos de rolo. O contato de WhatsApp é o 139-8159-1291. 139-8159-1291. Isso aí. Eu quero experimentar. As meninas colocaram aqui, tem esse outro aí. E qual que vocês sugerem que eu prove? Pode provar esse daqui. Esse daqui. Olha que tá grandão, maravilhoso. E, gente, um bolo de rolo com um cafezinho. À tarde, não tem pra ninguém. Não é verdade? É bom. Maravilhoso, polvilhado com açuquinho. É bom demais, né, Cláudia? Derrete na boca, não é? É o melhor bolo de rolo do mundo. Essas meninas fazem. É autêntico, hein? É autêntico. Feito por duas pernambucanas, né, Cláudia? Por duas pernambucanas que entendem do assunto. Muito bom, né? Somos suspeitas. Não tem pra ninguém, viu? Só mais um pedacinho aqui. Que delícia. Que bom. Vem você se deliciando, Cláudia. Não sumam com o meu pratinho. Quando eu não falo, acaba o programa, cadê meu pratinho? Desapareceu. Ih, o pessoal já toma conta. Eu tá urina gulosa, fico doida, né? Obrigada, Cláudia. É sempre um prazer rever. Lá estar aqui com você. Muito obrigada. Tudo de bom. Pra nós. Vocês demoraram muito. A gente volta logo. Obrigada, Cláudia. Vocês são maravilhosas pra gente voltar, fazer o mini, fazer pra lembrancê. Mostraram. Tem tantas possibilidades. Sim, sim. Arrasaram. Obrigada, Cláudia. Você viu que legal? E um beijo pra todos os pernambucanos que eu amo. Vocês são demais. Viva o bolo de rolo. Viva o Pernambuco. Viva o frevo. Alegria de vocês.